Olá, meus irmãos, tudo bem? Eu tenho um recado importante para vocês, principalmente para aquelas pessoas que desejam ter mais conhecimento em relação à língua inglesa. Nós sabemos que a maioria dos materiais teológicos e dos autores estão na língua inglesa e muitas pessoas têm dificuldade de terem acesso a esses materiais. Então foi pensando nisso que a VINAC está desenvolvendo, está trabalhando e vai lançar em breve um novo projeto que é o Inglês para a Vida, que visa capacitar pastores, líderes e cristãos em geral a terem mais condições, mais conhecimento acerca do inglês. Então esse projeto tem esse propósito de aprofundar, de levar as pessoas a terem um aprofundamento no estudo da teologia. Como eu falei para vocês, os principais conteúdos estão na língua inglesa. A ideia, o propósito, a proposta é em um ano todos os participantes terem capacidade de pelo menos ler e escrever. O foco é a leitura e a escrita e assim ter uma compreensão maior da língua inglesa e desenvolver os seus estudos teológicos, com certeza tendo mais condições de desenvolver melhor o seu ministério. Se você ficou interessado, então fique em contato, fique alerta às nossas redes sociais, porque em breve nós estaremos trazendo mais informações para vocês. Então compartilha essa novidade com seus grupos, com seus amigos, esse novo projeto que a VINAC vai estar lançando, que é o Inglês para a Vida, uma ferramenta para você se aprofundar no seu estudo teológico, tendo acesso a uma imensidão de materiais que tem na língua inglesa. Deus abençoe e um grande abraço!